Olá pessoas, tudo bom com vocês? Tudo joinha, né? Gente, eu vou ensinar pra vocês a montagem dessa florzinha aqui que eu tô montando São as florzinhas do véio, tá gente? Porque as meninas que compraram as florzinhas Elas estão perguntando como é que faz a montagem Porque elas compraram e não sabem como é que monta Eu já fiz vídeo ensinando, mas eu vou fazer vídeo só de montagem só Pra poder mandar pra elas quando elas comprarem as florzinhas Tô fazendo vários tipos delas, tá? Eu vou fazer uma... Ah, uma formiguinha querendo virar estrela, opa aí Ah, meu Deus! Sai daí, formiguinha Que história é essa? Você não pagou pra aparecer não, tá? Olha, tenho várias prontas, gente, olha Um instantinho a gente faz, então eu vou ensinar vocês a montagem, tá bom? Essas pétalas são as pétalas que o véio corta, meu véio Pra quem não sabe, meu véio é meu esposo, tá gente? Meu esposo tem subvisão, eu tenho visão baixa Para medicina ele é legalmente cego Mas ele ainda consegue fazer umas coisinhas Ele me ajudava bastante nos afazeres, mas agora não ajuda mais Porque não tem como ele sair pra rua comigo mais Porque ele tá com o pé quebrado e foi liberado pra andar Mas anda com muitas dores, olha Puxou Aí eu arrumei esse trabalhinho pra ele fazer em casa Pra ganhar um dinheirinho pra poder não ficar completamente sem fazer nada, né, gente? Ó O trabalho, ele engrandece o homem, né? Ele deixa a pessoa com a autoestima mais elevada E pra saúde é melhor, pra saúde mental, física também Pronto Puxei, né? Olha Aí eu estou vendendo as pétalas para montagem Que seria essas pétalas aqui, ó Que já vai com 100 pétalas em cada saquinho Tem também as de multicores Que tem várias de uma cor só num saquinho só E eu estou vendendo esse pacotinho de 100 pétalas por 20 reais, tá bom? Ou você pode comprar as flores já montadas, tá bom? As flores já montadas eu estou vendendo a 1,50 reais cada, tá bom? Caso você queira comprar as flores montadas Você vai estar ajudando aí tanto a mim como o velhinho, tá bom? Ó Esse tecido aqui que eu usei É um tecido metálico É dourado metálico O dourado metálico com voal de cortina por trás Pra dar uma sustentação maior Então, são dois tecidos, tá gente? Aqui Ó Que bonitinha Vou fazer mais outra Tá? Explicando muito bem Como é que se faz o ajuntamento aí delas, tá? Dessas pétalas, ok? Ok Vou pegar aqui A pétala Vou voltar com a dourada, né? Vamos lá Introduz a linha bem no meio A agulha bem no meio Com a linha, né? Com o nozinho bem gordinho lá na parte de trás Tá vendo essa abertura aqui? Essa abertura Você vai introduzir a agulha aqui De volta por baixo Passando a linha aqui Quando você passar Aperta Apertou Puxa Segura aqui com o dedo, né? Pra não voltar E puxa E vai fazer isso em todas as entradinhas, ó Voltou Voltou Aqui tanto você pode colocar um estrage de costura Como você pode colocar uma miçanguinha Você pode optar por uma miçanguinha menorzinha Que é essa daqui Ou por uma pérola maiorzinha Pode pôr de escura Também como você quiser Essa florzinha, gente Ela vai na prique de roupa Vai na tiara Vai na faixinha de neném Enfim Ela é muito usada No vestuário, tá? Vestido de daminha De casamento Olha que coisa mais linda, gente Se você fazer um laço Colocar duas florzinhas dessa no meio de um laço Ou uma só que seja, né? Fica divino, maravilhoso Então é isso, gente É bem facinho de fazer, ó Bem facinho, né? Bem facinho Bem facinho Bem facinho De fazer Olha que fofura Que fofurice Muito fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham aprendido E se você quiser comprar As florzinhas já prontas Trinta É... Um real e cinquenta A unidade da florzinha Tá bom? Olha Tem ela assim também Essa daqui eu vou ensinar depois Essa foi frisada, tá? Essa não foi feita Essa cruzamento com a agulha Ela foi frisada Com a ponta da cola quente Depois eu ensino pra vocês Essa daqui é normal Essa daqui foi frisada Essa daqui é o dourado Com o marrom por trás, ó Tá? Porque o tecido de setim Ele é difícil de cortar, tá, gente? Ele não é bom pra cortar Então você precisa colocar um outro tecido Pra... Pra firmar ele Pra cortar Pra cortar no pirógrafo O tecido tem que ser bem seco Tem que ter um tecido seco Se não for bem sequinho Ele não... Não dá um resultado legal Eu gostei bastante De fazer as florzinhas cortadas Com tecido mais grosso Só que... O meu véinho não consegue cortar Os tecidos grossos Eu que tenho que cortar E aí se eu tenho que cortar Eu vou ter que parar O meu trabalho grande De encomenda grande Pra poder fazer as florzinhas pequenas, né? Então não... Por enquanto Não tô trabalhando com tecido grosso Tô trabalhando só com tecido fino Fazer elas mais delicadinhas E é isso, tá? Se você gostaria de adquirir Um pacote de florzinha Fale comigo Ou seja pronta Ou seja pra montagem Pra montagem É bem melhor pra você Que você pode levar Um pacote com cem pétalas Vai dar cinquenta florzinhas Por vinte reais Se você for comprar Se você for comprar as florzinhas prontas Você vai pagar Se você comprar cinquenta florzinhas Você vai pagar cinquenta... Cinquenta... Sessenta... Setenta e cinco Se você comprar cinquenta florzinhas Você vai pagar setenta e cinco Se você comprar cem pétalas Pra montar as florzinhas Você vai conseguir fazer cinquenta florzinhas Por vinte reais Viu? Uma economia bacana aí pra você Espero que você goste Tá bom? E que você consiga fazer E ganhar um dinheirinho aí Tá bom? Muito obrigada Fique com Deus Tchau